Hoje eu quero falar das vantagens de você comprar o seu Toyota aqui na IsoMotos. Porque as pessoas têm aquela dúvida, é muito caro, eu não vou ter vantagem, não vou ter facilidade nenhuma de pagamento. Não é isso que acontece, né Irene? Normalmente. Agora, aqui você tem toda a vantagem do IsoCred System, de consórcio inclusive. Consórcio, eu só queria me matar uma curiosidade. A partir de quanto a parcela de um consórcio de 60 meses, por exemplo? Eu tenho carros, por exemplo, que você vai pagar uma parcela de 500 dólares por mês. A partir daí, em 60 meses. Daí até planos de 15 meses, em que você dá três parcelas adiantadas, já tira seu carro e depois continua pagando. Ah, que ótimo. Agora, se eu quiser comprar a Vista, eu tenho alguma facilidade? Tem, sem dúvida nenhuma. Você pode ir dar seu carro como parte de pagamento. Nós trabalhamos com a linha de carros nacionais usados. Então, mais uma vantagem de comprar a Vista também. Agora, aqui, você tem toda uma linha maravilhosa de carros japoneses incríveis, com aquele sistema de vedação que a gente sempre fala que é ótimo, né? Não tem barulho para fechar a porta. A maciez dos carros são para lá de... não tem nem qualificação, né? De tão bom que é. Hoje, a indústria automobilística japonesa e, particularmente, a Toyota, tem um nível de tecnologia avançadíssimo na confecção dos seus automóveis. Por isso é que eles ganharam o mercado mundial, né, Débora? Não é à toa. Não é à toa. Eu quero te mostrar a SW4, que semana passada nós fizemos um test drive. Foi ótimo, teve um retorno muito bom, né? Ficou meio engraçado. A SW4 é aquele... Vim para cá, Irene, desse lado. Você quer ir para o outro? Você que sabe. Você tem o conforto de um carro de passeio e você pode ir para qualquer terreno? É, ele é um carro tracionado. Você tem a opção para andar em 4x4, 4x2 e 4x4 reduzida. O motor 2.8 diesel. Ele tem todos os confortos de um carro de passeio porque o sistema de suspensão dele é de mola helicoidal. Isso faz com que ele tenha uma maciez fantástica para uma picape, de acordo com o que a gente viu na semana passada. Você mesmo experimentou, Débora. Ele tem ar-condicionado, a direção hidráulica escamoteável, os controles dele são todos elétricos, inclusive do vídeo traseiro. É um carro bonito. É um carro bonito. Imponente. Imponente. Dentro da categoria dele, para você ter uma ideia, o preço dele é 40.500 dólares comerciais. 40.500 dólares comerciais. Ele é mais barato do que uma F1000 e uma D20 dos modelos mais rostoosos. É mesmo? Curiosidade, mais uma vez, aqui na Iso Motors. Então, 40.000, vamos repetir? 40.500 dólares comerciais. Comerciais, com todas as vantagens que a gente já falou que existem aqui na Iso Motors. Eu quero mostrar o Corolla para você, que é um carro de porte médio. É um carro de porte médio. Luxuoso. Vamos passar. Eu não sei mais para onde eu estou lindo. Deixa o Cid nem mostrar direito. Fale dele. Esse é um modelo LE, cap de linha, sedã de quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica, sistema de freios ABS, que é o chamado anti-block system, que evita que as rodas travem freadas muito bruscas. Certo. É bag, esse tem também. É bag, piloto automático. É, não está a chave aqui. Eu ia ligar o painel, mas não está a chave aqui. Ele é um dos modelos mais completos. Completos, nessa categoria. O motor é um motor 1.8, de 117 cavalos de força. E eu tenho opção para mecânico e para automático nesse carro. Então, já que a gente está no automático, o preço do automático hoje sai quanto? 38 mil comerciais. E o modelo mecânico, 36 comerciais. 36 comerciais. Diferença de 2 mil dólares, né? 2 mil dólares só para o campo. Mas os outros equipamentos são padrão. Agora, você tem para pronta entrega nos carros? Tenho para pronta entrega em diversas cores. Em diversas cores. E para encerrar, vou mostrar o Camry, que é sempre o top de linha, né? Aqui você tem um carro luxuoso. Olha, tem todos os opcionais. Esse modelo é o XLE, que vem com o banco de couro de linha, teto solar elétrico, banco de ajustamento elétrico. Ele é absolutamente o modelo mais completo. E eu tenho uma surpresa para você nesse carro. Qual é? Você não vai acreditar. Não, não. Para mim, já quase cai de costas quando eu receber a notícia do preço. Qual é? 49.998 dólares black essa semana e só essa semana, Débora. 49.998, é isso? Dólares black. Gente, isso aqui é incrível. Você quer que eu abra aqui? Bom, ele já abriu, ele já está mostrando. Ele é todo revestido de couro, né, Irene? Também tem o airbag, rádio, toca-fita e CD acoplado na mesma peça, de linha do carro. Certo. Ele tem o... todos eles são automáticos, mas esse modelo, ele tem o que nós chamamos de câmbio esportivo. É um botão que você aperta que você pode dirigir de uma maneira mais esportiva. Vamos mostrar, deixa eu lhe mostrar. É só você apertar aquele botãozinho do lado. Isso, do lado do câmbio. E você tem controle... No Overdrive também, que isso também é de linha D. E você tem o controle dos bancos também, só dos dianteiros, né, que você tem controle? Do lado do motorista. Do lado do motorista. Tá certo. Todos os funcionários. Seis cilindros, em V, 188 cavalos de força. Nossa, que potência, meu Deus. E você já viu que, olha, mais vantagens que essa, inclusive com o preço do Camry essa semana, é impossível você não fazer o seu negócio aqui na Enzo Motors. Eles estão te esperando aqui. Fala, Irene. Esse carro, Débora, não é um carro muito conhecido ainda. É um carro que está começando a aparecer no Brasil agora. Eu já vi bastante na rua, sabia? Eu estou vendo bastante o Camry. Aqui no Bala tem bastante, mas não são muitas pessoas que conhecem. Esse é um carro que é na categoria de uma BMW 325 e com algumas vantagens. Então, vem a conhecer, fazer o seu test drive. Dá para fazer o test drive com o Camry? Dá sim, claro. Com o Camry, com o SW4, com o Corolla. Eles estão à disposição aqui de quem quiser experimentar. Então, vem agendar o seu test drive. Eu acho que... Não acho, não. Vale a pena mesmo, pensando em dar uma passada aqui, né? Vale, com certeza, vale. 149 na Avenida Europa. O telefone daqui? 853-6955. Nós estamos aqui bem frente do Museu da Imagem do Shop. Isomotos.